Não tem moto não Não tem jogo de viola Não tem jogo de viola Não tem jogo de viola Só por uma vez Só por uma vez Não tem um Hoje não Guilherme Não perdeu nada O Guilherme não alifou O Guilherme não alifou O Guilherme não alifou O Guilherme não alifou Esses dois vêm Vem, vêm, vêm, vêm Vem, vêm, 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 vêm Vem, vêm! Lá, não tem mais Vem.